Olá pessoas, bom dia, tarde e noite, mais um vídeo aqui no canal Roteiro da Vida, eu sou o Yokai. O dia de hoje é um AF, AF, pelo exemplo filosófico, de anime, tá? Anime, de novo Nagar, Nagar, Arjuna. O nome inteiro do anime é Shikyo Shoujo Arjuna, e esse é mais um AF do Chris. O Chris, que é um personagem que eu acho interessantíssimo em Arjuna, é longuíssimo esse AF, é difícil, é longo pra caramba. É instigante, mas é complicado. Então, aguenta o tranco aí, que eu vou gravar aqui a tela só pra vocês verem o momento onde ele é dito, né? Embora seja uma piada esse, porque não tem imagem de personagem, é só isso aqui. É tipo um hierogrifo onde ele fala essa frase longuíssima nesse episódio, ele vai passando em várias imagens, em várias imagens, sobre várias coisas. E eu peguei isso aqui pra usar de capa mesmo, e vai essa aqui de capa mesmo, sendo surreal. Então esse aqui é o thumbnail do negócio. Mas usa aí, mas voltando então pra gravação da tela. Então, ele fala o seguinte, o Chris, uma frase muito longa, muito difícil, e dialoga completamente com a anterior que eu fiz dele, faz um tempo já. É um outro AF que eu fiz do Chris também, né? É praticamente a mesma temática reelaborada, né? Por assim dizer. E ele fala assim, ó. Palavras dão forma a sentimentos transitórios. E há uma realidade que é difícil de se compreender. Ao combinar essas formas de muitas maneiras diferentes, não são criadas memórias... Não, ao combinar essas formas de muitas maneiras diferentes, não são criadas memórias. E o poder para fazer aspirações do futuro. Se as pessoas nunca tivessem aprendido a usar palavras, nós não seríamos capazes de pensar da maneira que fazemos agora. Entretanto, as palavras se tornam tão presas pelo poder... As pessoas. As pessoas se tornam tão presas pelo poder das palavras, que elas dão significados para as palavras. Verdadeiras e mantêm o passado esquecido em palavras depois de certo tempo. Elas esquecem o presente. E tudo aquilo que não se entende com essas palavras, os sussurros que não se expressam em palavras ou com palavras, como os pássaros que voam no céu, os animais, as flores silvestres, florestas e o vento, que você não pode sequer ver. Assim como o oceano. Eles são esquecidos. O propósito das palavras é categorizar. Acabei de perceber que eu cometi um equívoco aqui. É uma prosa longa demais, descritiva demais, embromada demais. Está na descrição do vídeo. Leiam atentamente, leiam com parcimônia, leiam com tempo. Porque é muito difícil de entender o que ele quer dizer aqui. É lendo assim, pelo menos, né? Agora eu vou conversar ao entender palavra por palavra aqui. Eu sei, é estranho falar palavras. Um trecho que fala sobre a metalinguagem das palavras. É estranho usar palavra para falar de palavra. Mas infelizmente é isso que eu dei para hoje. Então, assim, ele fala que as formas, os sentimentos transitórios e toda a realidade que é difícil de compreender é definida por palavras. Então você vai ter que pensar o seguinte, ó. Caneta. Forma, sentimento transitório, emoção, identidade sensorial, identidade intelectual, ao descrever o objeto, é difícil de compreender. O que é isso? A palavra, caneta. Como é que você compreende isso? Entendeu? Com outras palavras. A palavra cilíndrico, a palavra azul, a palavra plástico, a palavra tinta, a palavra esfera metálica, a palavra... Como é que é o nome que não é quadrado? É retângulo. A palavra retângulo ou alguma coisa do gênero. Então, é N coisas. A palavra furo, a palavra, sei lá, sólido, a palavra peso, inúmeras coisas no objeto. Caneta, no caso, de exemplo. Então, dão forma ao sentimento transitório. O que é sentimento transitório? É o sentimento de interagir com um objeto definido por uma palavra. A palavra, ela dissolve. É transitória. Ela não é objeto. Ela não tem a mesma natureza que o objeto. Ela só descreve o objeto. E é uma realidade que é difícil de compreender. Como é que você compreende a realidade usando palavras que não descrevem a realidade, mas descrevem transitoriedades? Esse é o X da questão. Tá? E ele continua. Então, ao combinar essas formas, de muitas maneiras diferentes, nos são criadas memórias e o poder para fazer aspirações do futuro. Então, você combina isso. Canetas, não. Palavras, descrições, conceitos. Combina com o quê? De maneiras diferentes. É entendido como linguagem. A linguagem cria memórias. Como é que você descreve memórias sem linguagem? Como é que você segmenta, materializa, cicatriza, determina memórias? Determina memórias sem linguagem. E o poder para trazer aspirações do futuro. Porque aspirações do futuro são linguagens, descrições que não compreendem a realidade, são transitórias, efêmeras. Que ajudam a gente a criar uma memória que também é baseada numa transitoriedade efêmera. Então, a própria memória pode ser posta em crítica, em análise, em contestação. Combinando essas memórias de diferentes maneiras para aspirar o futuro. Que é uma ilusão. Que é um desejo de futuro. Olha o inferno que isso é, cara. O Cris meteu os dois pés no peito, assim. Poético é dificílimo. Porque está lidando com a linguagem, lidando com a matéria. Lidando com a conceituação da matéria. Através da interação significativa do humano junto ao mundo. É o humano no mundo, literalmente. É o humano pesando o mundo em palavras, em conceitos. Colocando significados no mundo. E ele continua. Se as pessoas nunca tivessem aprendido a usar palavras. Nós não seríamos capazes de pensar da maneira que fazemos agora. É a conclusão dele. A premissa é essa inicial aqui. Há palavras transitórias, sentimentos. Que compreendem a realidade através dos conceitos de linguagem. As maneiras das memórias, maneiras das aspirações futuras. E se você resetar as palavras da linguagem, o que você está fazendo? O que você vai fazer sem palavras da linguagem? Você não é capaz de pensar como pensamos agora. Você não é capaz de expressar o que expressamos agora. De entender o que entendemos agora. De se referenciar como nos referenciamos agora. Referenciamos no tempo e no espaço. Já é palavras. Referenciamos na identidade. Ser humano. Pessoa. Nome. Referenciamos em qualidades. Positivo, negativo, melhor, pior. Quente, frio. Propriedades, características. Estamos referenciando-nos. Tira as palavras. Vai fazer o quê? Entendeu? Aí ele continua. Entretanto, as pessoas se tornam tão presas. Presas. Pelo poder das palavras. Pelo canto. Pela iluminação. Pela alienação. Pela ilusão das palavras. E elas dão significados para as palavras. Está tão preso a uma coisa chamada vocalidade, linguagem. Que ela fica viva. Ela ganha alma. Alma. Alma dentro da palavra. Em vez de você ter esse objeto neutro. Agora ele tem uma alma. É minha caneta. É um peso. É um valor. É um estigma. E aí que está o X da questão. É um estigma. Um estigma oferecido junto à interação com o não nomeado inicialmente. Que é o universo. Com o mundo, né? O mundo antes das palavras, no caso. Então você dá um significado para as palavras. Verdadeiras. Palavras verdadeiras. E que mantém o passado esquecido. Em palavras depois de certo tempo. As pessoas se tornam tão presas pelo poder das palavras. Que elas dão significado para as palavras verdadeiras. E mantém o passado esquecido em palavras depois de certo tempo. Você dá um significado para as palavras como se elas descrevessem a realidade do mundo. Elas são verdadeiras. E mantém. Guarda o passado esquecido. Em palavras. O que é o passado esquecido em palavras? É o passado significado e pesado e valorado. Através de um dicionário. De uma enciclopédia. Porque as coisas estão no presente. Estão no instante. E depois você joga em palavras. Aconteceu há tanto tempo. É história. É passado. É evento. É fato. É coisas. Entendeu? Guarda numa caixinha chamada palavras. Que descrevem a relação. Memória. Relação vida. Relação presente. Com uma coisa que está no passado agora. Que é uma palavra narrada. É uma fantasia. É uma literatura. É uma narrativa. Histórica. E também ficcional. E é interessantíssimo. Então você guarda as palavras esquecidas depois de um certo tempo. Guarda. Guarda mesmo. Ele fala de novo. Elas esqueceram o presente. As pessoas. Ou as palavras. Esqueceram o presente. Elas ficam guardadas. No passado. E tudo aquilo que não se entende com essas palavras do passado. Como um dicionário. Como uma enciclopédia. Como um ponto de fuga. Como um norte de linguagem. Está no passado. Determinando o presente. Não se vê mais o presente. Não se vê mais a coisa. Não se vê mais o instante. Se vê o nome passado que define o instante. O nome passado. Isso aqui é caneta. É agora no presente o nome caneta? Não sei. Mas é o nome herdado. É um conceito herdado. Onde está o presente da caneta? Qual é a sensação que eu tenho? Qual é o mediato? O carpedinho da caneta? Está no passado. Sendo rememorado. E sendo. Sobrepondo o presente. Está. Deixando anacronicamente o presente. Com o significado do passado. Esse é o ponto do Cris. Ele está dizendo que as pessoas não presentificam a vida. Não estão no dia a dia. Não estão no instante. Elas estão nas palavras. Trazidas. E guardadas. Por assim dizer. E tudo aquilo que não se entende com palavras. Ou sussurros que não se expressam com palavras. Tudo aquilo que não é dito pela linguagem. Como os pássaros que voam no céu. O que são os pássaros que voam no céu? Tem palavras para descrever isso? Além dessa descrição básica. Os animais. Como é que você descreve os animais? As flores. As flores silvestres. As florestas. E o vento. Que você não pode sequer ver. Você não está vendo o vento. Como é que você descreve ele? Assim como o oceano. Eles são esquecidos. Esquecidos aonde? No presente. São palavras esquecidas na sensação. Na sensação. Você não enxerga o pássaro voando. Você descreve ele com palavras que não é ele no instante. Você não enxerga a sensação das flores silvestres. Dos animais. Nas florestas. Do vento. Que não vê. Do oceano. Não sente mais. Você não está presente. Você não está com a alma no instante. É isso que o Cris quer dizer. Estão esquecidos. Esquecidos aonde? Esquecidos na sua torpe alucinação de realidade. Você não está vinculado à existência. Esse é o ponto do Cris. Você não está vinculado à existência. Está vinculado à linguagem. Vinculado ao conceito. Mas não à existência. Esse é o paradigma dele. É estranho mesmo de dizer. Mas é interessante de pensar. Ele chega e fala. O propósito das palavras é categorizar. Categorizar é definir. É restringir. É limitar. É dar realidade. É dar valor. É dar função. É dar norte. Horizonte. É dar significado e peso. O propósito das palavras é materializar. É determinar. É, em certo sentido, escravizar. As palavras, elas alienam, em certo sentido, a realidade. E essa é a frase longuíssima do Cris. Mas que, no fundo, não é tão difícil de entender. E de analisar. Quando você pega ela para ler. Lendo comigo aqui, junto a mim. Você vê que ela está sendo clara. Muito clara. E ela é bem singela. Ela não tem nenhuma complexidade. Ela vai com dois pés no peito e fala. É isso. Essa frase diz isso. É como você está desumanizado no instante. Desumanizado ao fluir junto ao presente e ao mundo. Onde você está sendo constantemente desorientado pelo ruído. E o ruído é as palavras, os conceitos. Com o propósito de categorizar e delimitar e alienar. Anestesiar a cognição. Anestesiar a sensação. Anestesiar a vida. Anestesiar a vida. Porque você não está vivendo mais o mundo. Você está vivendo a categoria. Você está vivendo o passado. Você está vivendo o significado do dicionário. O significado da cultura. Trazida através de... Uma coisa que não consegue envelopar a existência. Determinar a existência em última instância. Mas que finge que determina e você acredita que determina. E acredita que categoriza. E nisso você perde completamente o vínculo com a realidade. E você dissolve na existência. Na existência. Sem conseguir... Ser plenamente em equilíbrio com a existência presente. Por assim dizer. É bem isso que a frase do Chris fala. É dificílimo, pessoas. É dificílimo pela subjetividade da frase. Mas ao mesmo tempo é extremamente fácil. Porque ele está dizendo simplesmente que você está desvinculado da realidade. E nenhuma palavra consegue dar conta disso. Que você viveu no passado. Viveu na categoria. Viveu nas categorias e no passado. Só isso. E é isso. A frase longuíssima. Mas que vai dar menos tempo do que frases curtas. Tem frase aqui de uma linha. Eu demoro 20 minutos. 20 e poucos minutos para fazer. Essa aqui que é longa. Eu vou fazer em 15. Beleza? Beleza. É isso. Então, valeu pela presença, pessoas. Grato aí. Espero ter se divertido para vocês. Ouvi um pouco da elaboração do Chris de Arjuna. Eu acho esse anime ótimo. Acho essa metáfora dele. Essa elaboração dele incrível. E muito interessante. Tá? Então, até a próxima. Kound Star Wars. After Star Wars. Olha o anime. E falou-se aí. Obrigado pela presença. Até mais.